Anteriormente eu despertei a raça Ciborgue no Bloxfruits, mas ela ainda estava incompleta, porque pra liberar todos os poderes dela, eu teria que passar pelo desafio mais vezes, ficando cada vez mais difícil. Mas o desafio estava bloqueado pra mim, então eu conversei com a Orbe Vermelha que fica perto da escada, e ela me disse que eu precisaria treinar mais. Então eu fui lá, usei minha raça algumas vezes, brinquei um pouco com os meus amigos de PVP, e agora eu voltei pra ver se eu já treinei o suficiente pra poder fazer o trial novamente. Mil fragmentos só pra eu poder fazer o trial de novo, mano, mas que roubo! Então toda vez que eu for pegar uma engrenagem nova, eu vou ter que pagar mil fragmentos? É né, fazer o que? Vamos comprar. Prontinho, chegou a lua cheia, e eu quero ver se vai ter diferença aqui no nosso desafio, ou se vai ser a mesma coisa. Até onde eu sei é pra ele ficar mais difícil. Agora que eu vi, mano, fica vermelho aqui quando a porta tá aberta. Me puxaram pra dentro, eu achei que eu precisava entrar na porta, mas aparentemente eles me puxam se eu não entro. E todo mundo já terminou seus desafios, esse daqui é o único que eu tenho que demorar, porque eu tenho que esperar todos os mísseis caírem. Então não depende de mim a velocidade que eu faço ele. E prontinho. Eita, pera, que isso, tá bom, vamos logo amassar os caras aqui. Vou levar logo aqui o tutu. Foi de base. Ó, Kira, me dá um tapa aí só pra eu ver o negócio, se eu consigo usar a minha raça aqui. Beleza, só mais um pouco e... Deixa eu ver. Nossa, então eu já tenho vantagem aqui, velho. Eu tenho um desafio mais difícil que o dos outros, mas eu tenho vantagem, porque eu consigo usar a minha raça despertada aqui dentro. Agora eu quero ver dentro do relógio como vai ser isso daqui. Ué, eu posso escolher entre a 5 ou a 2? Eu acho que não, né? Tem que ser a que tá conectada com a 1. Então eu acho que eu vou clicar aqui no tier 2, que é o que tem pra selecionar mesmo. E aqui eu posso escolher 1 de 2, deixa eu ver. Nesse daqui eu dou um ataque elétrico nos inimigos e desativo o haki da observação deles. Nesse daqui o meu dano se estende aos inimigos que estão perto através de orbs. E também fala que pode usar um super jump. Seria tipo um pulo maior ainda do que o double jump que eu já tenho. Mas pra esse aqui eu tenho que tá com o haki da observação ativado. É, eu acho que eu vou escolher o tier 1 mesmo. Mas depois se der pra trocar eu volto aqui e troco pra ver os dois. Vamos equipar esse daqui e... Agora é uma azulzinha, que da hora. Ativa o haki da observação aí. E... Despertar. Agora vamos ver. Caraca, fica uma paradinha aqui, mano. Pera aí, deixa eu te bater e... Ah, tá, quando eu te bato você fica tomando choque. Caraca. Mano, que zica, véi. Então eu além de dar o dano no inimigo ainda tenho o dano do choque. Deixa eu voltar aqui dentro porque eu quero testar se eu consigo mudar o tier. Porque eu escolhi o tier 1. Então eu quero ver se eu consigo mudar pro tier 2. Ih, tá travado. Nossa, eu tenho que completar o trial de novo pra mudar. Ah, que paia. Mas deixa eu falar aqui com a orb pra ver se eu vou ter que treinar mais uma vez. Ou se já tá ótimo. Volte aqui quando você tiver treinado mais. É, então eu vou ter que continuar fazendo aquela parada de usar a raça e me transformar várias vezes. Pra eu voltar aqui e poder liberar mais das engrenagens. Eu só espero que eu consiga mudar o tier que eu escolhi. Porque eu escolhi o 1, mas eu queria ver também como é que funciona o 2. No 1, basicamente, pelo que o meu amigo disse, eu tirei 3 desvios dele. E quando eu bato eu dou um choque nele, que dá um dano razoável. Agora eu queria ver o outro, mano. Fiquei curioso. Mas agora eu vou treinar um pouco da minha raça pra eu voltar aqui e poder fazer o trial de novo. Mano, agora é 1.500 pra eu poder fazer o trial de novo. Caraca, tá ficando muito mais caro. Eu tenho medo de como vai ficar depois. Mas vamos lá, vamos comprar. E beleza, agora a gente pode fazer o trial de novo. Beleza, agora chegou a hora da gente liberar mais uma engrenagem. O desafio ficou consideravelmente mais difícil. Mas eu acho que a pior parte é ter que gastar fragmentos e ter que treinar a raça também. Porque você não consegue fazer se você não estiver usando ela. Pra isso você tem que usar a transformação algumas vezes, tirar um pouco de PVP. Pra daí eles liberarem você pra ainda assim gastar seus fragmentos. Então é bem complicadinho. Agora vamos ver qual tier a gente vai liberar agora. É o terceiro e vamos ver as escolhas que eu tenho. No azul os meus choques elétricos vão ficar mais fortes e vão durar mais tempo na pessoa. Que é basicamente a evolução da habilidade que eu já escolhi. Ah, entendi. Agora então eu posso escolher o tier 1 do que eu não escolhi no outro. Interessante isso daqui. Então eu vou escolher esse, porque assim eu fico com as duas habilidades. Vamos lá e equipar. Ah, moleque. Então acredito que na próxima eu escolho se eu evoluo azul ou vermelho. Que interessante. Aí, moleque. Cheguei. Eu tô doido pra testar minhas habilidades novas. Então vamos logo encher aqui minha fúria. E prontinho. Vamos despertar nossa raça. E aí sim, moleque. Dá pra ver que tá descendo bem mais devagar ali a barrinha da nossa raça, mano. Mas agora eu quero usar minhas habilidades. Deixa eu dar um tapa aqui e... Ah, moleque. Agora ele dá dano no outro que tá do lado. Eu dou um tapa nesse aqui e o outro toma choque, velho. Que louco. E fica a orbzinha aqui pra dar o choque. O pai tá de drone, moleque. Que isso. Eu já sei a parada do choque. Que eu dou um tapa em um e o outro toma choque. Mas eu quero entender a parada do super jump, mano. Ah, tá. Eu tenho que tá com o haki ativado. Beleza. Deixa eu ver se agora vai. Ah, moleque. Olha isso, velho. Olha o pulão que eu dou com o haki ativado. Caraca, velho. Que insano, mano. Isso daqui no meio de um PVP contra time. Eu dando dano em um... Pera, quanto mais eu bato, mais vem drone. Eu tô com cinco drones aqui. Que isso, cara. Deixa eu ver se eu consigo te matar aqui só no super jump. Que é pra dar dano também, né? Ou não. Ou eu só aumento o meu pulo. Ah, tá. Na versão evoluída, eu consigo dar dano com esse super pulo aqui. E não preciso mais estar com o haki da observação, mano. Mas mesmo assim, muito louco. Caraca, que insano. Agora eu preciso treinar mais a minha raça aqui. Pra poder desbloquear a próxima engrenagem dele. Então, bora treinar, galera. Eu tava treinando aqui a minha raça e vim falar com o Ancient One. E acabei sem querer já gastando dois mil fragmentos pra liberar o próximo trial. Então, realmente, tá subindo de quinhentos em quinhentos. Isso daqui vai ficar bem caro, velho. Eu tirei só um print do momento, então vai tá aparecendo aqui na tela. E como o trial é praticamente a mesma coisa, eu já vou fazer ele pra gente liberar mais uma habilidade. E foi aí que eu descobri que a partir da quarta engrenagem, não basta treinar só uma vez. Então eu fui lá, voltei pra falar com a bola vermelha e descobri que eu precisava treinar três vezes. Ou seja, eu paguei dois mil fragmentos por só um dos treinos. Então eu fui lá, treinei mais uma vez, voltei, paguei dois mil duzentos e vinte e cinco fragmentos. Treinei mais uma vez, voltei, paguei dois mil e quinhentos fragmentos. E assim, finalmente, eu pude liberar o trial da quarta engrenagem, depois de gastar seis mil setecentos e cinquenta fragmentos. Então eu esperei a próxima lua cheia, fiz o trial, que por sinal tá realmente ficando mais difícil. Derrotei os meus amigos e fui em direção ao relógio. E finalmente vamos liberar o nosso Gear 4. Agora deixa só eu pegar minha engrenagenzinha aí. Agora vamos no relógio, moleque. É a engrenagem quatro. Vamos escolher essa. E eu tenho uma vaga disponível. Deixa eu ver qual que eu vou upar mais. Se eu upar o meu Aftershock, os meus efeitos elétricos vão ficar mais fortes e durar mais. Se eu escolher o Energy Control, os meus efeitos de dano em cadeia, que atingem todo mundo ao redor, vão ficar mais fortes. E o meu Super Jump agora vai dar dano e não vai mais precisar do Haki da Observação ativado. Olha, eu acho que eu vou escolher esse daqui porque eu achei os ataques do Energy Control bem mais da hora. Então vamos lá, vou escolher esse. E agora eu tenho uma engrenagem azul e duas vermelhas. Foi aí que as coisas ficaram muito mais difíceis. Porque eu teria que completar o treinamento cinco vezes e pagar por essas cinco vezes. E foi isso que eu fiz. A primeira vez custou 3.000 fragmentos, a segunda 3.250, a terceira 3.500, a quarta 3.750 e a última 4.000. Sério, olha o momento que eu paguei isso. Eu já não aguentava mais. 4.000 fragmentos. 4.000 fragmentos. Meu Deus. Ok, né? Fazer o quê? Mas com tudo pago e todos os treinamentos feitos, agora só bastava fazer o trial. Então eu esperei a lua cheia e fui pro último trial da Ciborgue. O que incrivelmente ficou muito mais difícil que as outras vezes e eu simplesmente comecei a me desesperar e morri. Mano, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá encurralado, tá encurralado. Mano, isso aqui tá por emoção. Que isso? Mano, 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 mano. Ferrou, ferrou. Ah, morri. Mas mesmo assim eu tentei mais uma vez nessa noite e eu consegui passar. Mas o meu amigo não passou. Então eu fui mais uma vez. Mano, mano, tem pra todo lado. Meu Deus, que loucura. Aí, ufa. E consegui de novo. E meu amigo não passou do trial dele também. Mas a gente não desiste nunca. Então fomos mais uma vez. Tem muita bomba vindo junto, velho. Eu já me encurralei umas três vezes aqui. Isso aqui tem emoção pura. Que isso? Passei. Eu passei pelo meu desafio. E o meu amigo não conseguiu o passado dele. É, se certifiquem que vocês vão chamar amigos que consigam terminar o desafio deles também. Mas tudo bem. Nós esperamos a próxima lua cheia pra tentar novamente. E dessa vez, meus amigos. Dessa vez, todo mundo passou pelos seus desafios. Eu derrotei meus amigos no PVP. Na verdade, eles deixaram eu derrotar eles. Mas finalmente nós chegamos na última engrenagem. E agora a gente vai seguir a orb pela última vez até a sala do relógio. Vai liberar a última engrenagem, velho. Que emoção, velho. Vai ser a minha primeira raça com todas as engrenagens. A versão final da raça despertada. Vamos lá. E aqui tá a tier 10. Pelo que eu entendi, tem esse Energy Train aqui. É basicamente como se eu melhorasse a minha transformação. Eu não sei se eu faço a minha transformação durar mais tempo ou melhor os poderes enquanto eu ganho energia. Isso aqui é bem confuso. Eu queria uma habilidade nova. Eu gastei 18 mil fragmentos só pra fazer essa quinta engrenagem. Mas pelo menos agora eu acho que a gente pode trocar. Hum, interessante. Então eu acho que o Guia 5 funciona basicamente pra gente poder escolher as nossas habilidades. E não ficar travado no que a gente escolheu antes. Se a gente precisar mais de uma habilidade, a gente vem aqui e troca. Olha, eu achei interessante. Mas mano, pra eu conseguir desbloquear todas as engrenagens dessa raça, foram quase 30 mil fragmentos. Isso é um absurdo, velho. Então se você tá querendo fazer isso, já se prepara pra fazer bastante o raid. E como os poderes da raça ciborgue são melhores pra usar em muitos players, eu chamei uma tropa aqui. Que é basicamente a galera que tava me ajudando. Simbora, moleque. A coisa que eu acho mais da hora dela, logo de cara, é que se eu usar a habilidade aqui da raça, eu simplesmente fico metralhando todo mundo à minha volta com meus drones, mano. Olha isso! Eu nem cliquei, velho. Só ativei os drones. E o João aqui só saiu vivo porque ele usou a habilidade de raça. E se eu der um tapa nele, simplesmente todo mundo que tá perto toma choque. No caso o Akira, né? Porque o Tutu tava com o PVP desativado. Olha isso. Se eu der um tapa em um, todo mundo fica tomando choque. E se eu usar a minha habilidade de raça, eu simplesmente metralho geral, velho. Olha isso. Eu tô parado. Olha o que aconteceu com a vida dos caras. E se isso tá pouco, eu posso simplesmente dar um super jump aqui e levar os caras embora, velho. Olha isso, mano. Além desse super jump ser útil pra locomoção em alguns casos, ele dá um dano realmente razoável, cara. Então eu posso matar os caras simplesmente pulando em cima deles. Sem contar que eu acho que a partir do Tier 2, eu esqueci de falar, quanto mais dano eu dou nos inimigos ou dano eu tomo, a minha barrinha da raça vai recarregando. Então isso aqui no meio de um PVP, você pode manter sua raça V4 basicamente infinito. Porque quanto mais dano você dá e toma, ela vai recarregando. E tá todo mundo paradinho aqui? Então vamos fazer a festa aqui, vai. Mano, pra mim isso aqui é o melhor. Olha isso, velho. É, isso daqui deu muito trabalho e custou muito caro em questão de fragmentos. Mas realmente vale a pena, porque a raça despertada no máximo do potencial fica muito boa. Mas já vai se preparando pra fazer raid, pra pegar fragmentos e de passar um tempinho fazendo isso. Porque demora, hein? E não esquece de comentar aí embaixo qual é a próxima raça que você quer que eu desbloqueie o máximo potencial. Porque eu vou fazer isso com todas, é claro. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e tchau!